Facebook.com barra tarobalondrina, quero a sua participação. Tem como colocar na tela rapidinho a nossa participação no Facebook, só pra gente ver o que o povo tá pensando, o que o telespectador tá achando das notícias de hoje. O Jones Williams tá dizendo que está assistindo do Japão, o Jurandir está dizendo que se o Londrina agora não for campeão, depois deste golaço no tapetão, tem que fechar as portas. Então segura aqui, deixa eu aproveitar e ver com a Cátaly do que o Jurandir tá falando. Ele tá falando do resultado da justiça em relação ao Jotinha, né, Cátaly? Isso mesmo, que acabou rebaixado, né? O J. Mauro Celelli foi punido no Campeonato Paranaense pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, por escalar de forma irregular o atacante Jetterson. O julgamento foi ontem à tarde e terminou aí com a perda de 16 pontos pelo clube, ainda na primeira fase. Jetterson foi escalado nas três primeiras rodadas do estadual, sem ter o nome no boletim informativo diário da CBF. Com a punição, o time será rebaixado para a divisão de acesso e quem se salva da queda é o Toledo. Agora, o Rio Branco de Paranaguá herdou a vaga das quartas de final e é o próximo rival do Londrina na busca por uma vaga na semifinal. Só que a data desse jogo ainda não foi definida e ainda existe o risco de no fim de semana não ter jogo nenhum. E com certeza, por conta dessa bagunça, ainda não se definiu nada. Muito bem, lembrando que o Londrina perdeu por quanto? 3x1. Já tinha 3x1, né? Esse jogo foi cancelado. É, ainda bem para o Tubarão, né? Londrina levando vantagem nessa história.